e aí pega seu tempo nossa você não tinha bebida tinha nada você chegava lá aí tinha uma galera lá fora outra lá dentro não tinha uma música direito vocês querem lá na minha mansão dá uma volta a mansão é bora lá bora lá abre o carro aí eu tenho emoção deixe do p1 aí pilota aí vai vamos lá vai mostrar pra vocês vai da rua vagabundo vai fazer isso mesmo tá de brincadeira a receio fundeu com alguém armado aí não eu não tô não graças a de puta merda o cantante minha mansão minha mansão minha mansão é isso aqui agora mete o pé aí vamos lá mete o pé meu filho não pois quem saiu aí só abusada de 4 territórios E aí o que é a gente é inocente a gente é inocente o meu de deus como é que eu fui parar aqui ai meu deus do Que isso? Corre lá pra cima, corre lá pra cima! Ele vai morrer Então por que ele quer me matar? Por que tu quer matar ele? Se ele é grupo de pão, então tem por que ele me matar, eu vou pagar? É por consideração, Chico